No dia 3 de agosto, as famílias de Três Lagoas poderão assistir uma peça clássica de teatro. O projeto Diversão em Cena vai trazer o espetáculo Os Saltbancos para Três Lagoas, viu? E que vai acontecer com recursos de acessibilidade. O repórter Emerson Willian tem as informações pra gente sobre essa peça teatral. Três Lagoas vai receber o espetáculo Os Saltbancos, que faz parte do projeto Diversão em Cena. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o assistente de produção, Lucas Esperandelli, que vai contar pra gente sobre o espetáculo e sobre o projeto também. Lucas, eu gostaria que você iniciasse essa conversa falando a respeito do que conta a história do espetáculo Os Saltbancos. Os Saltbancos é um clássico, né? É uma releitura de uma peça muito antiga italiana. Aqui na releitura brasileira ele ganhou músicas com o Chico Buarque, então é um musical que todo mundo conhece. São quatro animais que decidem ir pra cidade em busca do sucesso na música. E aí agora Três Lagoas vai receber esse projeto pra criançada se divertir junto com eles. Então é um espetáculo infantil, né? Exatamente. É um musical infantil, é um projeto de diversão em cena, certo? Que é patrocinado pela ArcelorMittal. E essa peça em específico é de uma companhia de BH, de Belo Horizonte, que se chama Cintilante. Legal. Um projeto então pra toda a família. Acredito que muitas famílias vão ficar interessadas nesse projeto, Lucas. Então eu gostaria que você falasse qual é a data, o horário e o local desse espetáculo aqui em Três Lagoas. Ó, a peça vai acontecer aqui no galpão da NOB, certo? No sábado, às cinco horas, no dia três. Três do próximo mês agora, no sábado. E essa é uma peça que é imperdível porque é um clássico, né? Todo mundo acho que já ouviu falar, né? Da peça Salte em Bancos. E essa releitura tá muito bacana e os animais vão se divertir demais aqui. A criançada não pode perder. Além de tudo isso, a entrada é gratuita, né, Lucas? É gratuita e além disso é acessível em libras também. Então tá aberta toda a comunidade. Maravilha. Muito importante pensar, então, essa aí na inclusão do próximo, né? Lucas, além disso, o projeto de versão em cena tá com mais outros dois espetáculos já com datas marcadas. É isso mesmo? Exatamente. A gente tem mais duas peças que virão, né, em setembro e em outubro. Também pertencem ao mesmo projeto de versão em cena. Maravilha. Já tem data marcada já, os dias? Sim, nós temos o Saltim Bancos agora, dia 3 do 8, né? 7 do 9, setembro, a gente tem a menina que entra em livros mais rua de brincar. Então a gente vai ter uma ação fora do galpão pra criançada brincar, certo? E no dia 19 do 10, em outubro, a gente tem Berenice Soriano. Maravilha, Lucas. Muito obrigado pelas informações. Então, criançada de Três Lagoas já tem aí três datas de espetáculos infantis já todas agendadas. Uma maravilha a gente ter aqui na cidade projetos culturais que valorizem a cultura, o teatro. E é bom trazer a criançada aqui pra assistir. Mais informações a respeito do projeto de versão em cena, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Obrigada, Emerson.